Brasil, Brasil, ele com seu histórico de atleta talvez nunca tenha enfrentado uma prova tão desafiadora. Filho do senhor Percy e da dona Olinda, o meu entrevistado de hoje coloca Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. Tenho ao meu lado o 38º presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro! O 38 é um número sugestivo, né? Maravilhoso, adorei, verdade, sugestivo e muito bom, né, presidente? Sim, sim. E eu espero que hoje eu não dê nenhum tiro errado. Não, não, não. Olha, desde quando eu cheguei, o número de homicídios tem baixado no Brasil. Lógico, tem trabalho também dos respectivos governadores, que trabalham positivamente nessa direção. Mas, no primeiro momento, queria dizer que iria aumentar o número de mortes e homicídios no Brasil, tendo em vista os nossos decretos e portarias de ministro, facilitando a aquisição de armas de fogo por parte do cidadão de bem. Aconteceu exatamente o contrário, como a gente previa. E falando em cidadão de bem, presidente, em primeiro lugar, muito obrigada. Eu sei que o seu tempo é muito escasso. E, enfim, eu gostaria muito de saber do cidadão de bem, senhor Percy. Meu pai é de Campinas, trabalhava com, quando jovem, com protético, ou seja, fazia ponte móvel, dentadura, obturações, né, para o dentista colocar lá nos clientes dele. É muito cedo, se casou com a minha mãe e, sem profissão, começou a vida pelo Brasil. E a situação financeira dele se complicou e ele resolveu ser dentista. Naquele tempo, tinha a figura do dentista prático. Era muito raro, nas pequenas cidades, ter um dentista. E meu pai foi dentista prático, basicamente, no Vara do Rio Ribeira, na cidade de Ribeira, Sete Barra e Aldorado Paulista. E era um pescador também. Tinha muita traíra no Rio Ribeira de Iguape. E assim foi a sua vida, né? Quem cuidou da família foi a minha mãe, que trabalhava o tempo todo. Ela era dona de casa. É dona de casa mesmo, sete filhos, um atrás do outro. Acredito num espaço de 15 meses entre um filho e outro. E era uma pessoa que tinha uma educação muito boa e nos ensinava o básico. Todos nós chegamos na escola com seis anos de idade alfabetizados, sabendo ler e escrever graças ao trabalho da minha mãe, todos, sem exceção. O meu irmão mais velho era o grande disciplinador, que botava a molecada assim para trabalhar. Eu lembro, que era o segundo, né? O que eu lavava de fraldas não está no gibi. Eu lavava umas 50 por dia, porque não tinha fralda descartável. E era uma criança atrás da outra, né? Eu lembro que isso foi um trabalho muito grande que eu fiz na minha juventude. Além de pescar, para o meu sustento próprio. Que bacana. E o senhor era mais apegado ao senhor Percy ou à dona Olinda? Era mais apegado ao meu pai. Eu sempre estava com ele no consultório, né? Ajudava ele a fazer dentaduras. E eu lembro quando você apertava ali a prensa, a dentadura com a massa chamada paladon, que era a massa da dentadura, e ele escorria para o lado e a molecada pegava e fazia a dadinha. Qual que é o nome da massa? Paladon. É a matéria-prima da dentadura, tá? E a gente fazia dadinhas para jogar. Ou então usar aquilo para acender a fogueira, que era inflamável, né? Então, é. E meu pai era sempre de conversar muito, falar muito. Teria uma literatura popular muito grande. Logicamente, quase que impublicável, dado as palavras que ele usava muitas vezes. Mas tinha uma história de vida para todos nós. Eu lembro de uma passagem que, por estar envolvido na política, ele tinha um partido, né? E o partido era conhecido como o partido do pé rachado. O outro lado, o partido do pé liso. Ou seja, o pobre contra rico. E eu vejo que uma vez ele tirou umas férias, uma delegacia, né? Umas férias forçadas na delegacia, porque ele foi acusado de exercício ilegal da profissão. E, naquela noite, o delegado deu um flagrante nele, arrancando o dente de um colega que estava de férias também na delegacia. E ele falou, mas Gerardo, você está aqui na delegacia por exercício ilegal da profissão e você está arrancando o dente de um cara sem ser dentista? E ele falou, se eu não arrancar o dente do cara, ninguém dorme a noite aqui na delegacia. É uma história de vida, tá? Fica no folclore, até isso daí, mas era a vida, naquela época, como ela se desenrolava. O pai sempre trabalhou, nunca faltou nada em casa. Uma vez por semana, em Ribeira, especificamente, né? Ele pegava uma mula e andava aí algumas dezenas de quilômetros para uma região que tinha um certo número de habitantes para extrair dente. E era muito comum a extração de dente naquela época. Nos locais mais afastados, o cidadão tinha toco na boca, né? Tocos na boca. E, geralmente, furava por baixo e pingava a pulsa. Ou seja, a situação dessas pessoas era triste, né? Hoje em dia você não vê mais isso, você não vê ninguém mais com toco na boca e nem vazando o pulso, tendo em vista a inflamação. E ele arrancava a dente dessa forma. E deixo claro, naquela época, a sepsia, né? Como é que você botava, anestesiava uma pessoa e depois ia anestesia a outra. A agulha ia numa pequena vasilha de alumínio e na lamparina, a 100 graus, a água fervia, estava esterilizada para outra pessoa. Isso era aquele tempo. Era aquele tempo e ninguém reclamava. Logicamente, nos locais mais distantes do Brasil, nos grandes centros, existia o dentista formado, que era diferente a forma de você tratar o cliente, vamos assim dizer. E o Jair Criança, ele sonhava em ser o quê? Eu não lembro de grandes sonhos, não. Eu sei que eu gostava de estudar. Eu tenho muito mais lembrança da minha vida em Eldorado Paulista, né? Em Ribeira, muito pouco, Sete Barça, muito pouco, mas em Eldorado Paulista, quando eu cheguei numa casa dos 10, 11 anos de idade. Ali eu frequentava a biblioteca, estudava na enciclopédia Barça. Eu lembro que eu pescava, ganhava dinheiro, toda semana comprava fascículo da enciclopédia, que vendia numa banca de revistas na cidade. E dá uma saudade dessa época, não dá? Era diferente. Não era? Era comum andar descalço, quando muito, um que chute, né? Era um bamba maioral. Era brincadeira, era diferente. A televisão começou a chegar nos anos 70 em Eldorado Paulista, com uma torre de transmissão. Era preto e branco, cheio de chuvisco. Às vezes a imagem corria na vertical, na horizontal ou diagonal. Você sempre tinha um irmão Manu para correr lá fora, para mexer na antena. Colocar bom bril. Colocar bom bril também. E o controle remoto era uma vara de bambu, com borracha na frente, e do sofá você mexia no canão e apertava botões. Mas era uma evolução daquela época. E a TV colorida era um papel celofane colorido e botava na tela. E assistia que ela era... E assim se vivia, né? E vivia, eu estudava bastante, gostava de estudar. E de quais matérias? Eu gosto muito de exatas. Não sou muito chegado nas humanas, não. Filosofia. No meu português. Psicologia. Apesar de que o seu português é muito bom. Eu tinha dificuldade em português, daí eu fiz Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. E aprendi realmente, né? Português é difícil para todo mundo, mas aprendi o básico. Eu lembro da primeira lição de português. O, artigo masculino singular. Começava do V0, início, ia para frente. Também aprendi eletricidade pelo Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Comecei a colaborar com o jornal Estado de São Paulo em 1970, fazendo palavras cruzadas para publicação no jornal Estado de São Paulo. Eu tenho no meu gabinete de idosos, pode ver depois, tem algumas publicações ali que o próprio Estadão, depois que eu elegei presidente, mandou para mim, né? Então, meu primeiro emprego também foi no Estado de São Paulo, que eu entregava jornais em Andorado Paulista. Chegava uns 30 exemplares, depois do almoço, né? Que vinha de São Paulo, 200 e poucos quilômetros até Andorado. A gente montava o jornal e entregava na minha bicicleta. E recebia meu dinheirinho todo mês. E daí, na época do ensino médio, de onde saiu a sua escolha profissional? Começou em 1970, né? Como foi em 1970? Foi descoberta uma base de guerrilha do desertor Lamarca, lá no município de Andorado Paulista. E ele passou pela praça, dia 8 de maio de 1970, atirou lá, feriu seis policiais, depois executou, com requinte de crueldade, o tenente Alberto Mendes Júnior, de 23 anos de idade, e fugiu até que ele foi preso, acabou seus dias na Bahia. E o Exército, no dia seguinte, montou acampamentos, ali em Andorado Paulista, na margem do Rio Ribeira de Guape, e a garotada, com 15 anos de idade, né? Conversava com os militares. E um me deu um papel escrito ICAN, Instrução, Concurso, Instrução e Matrícula. E eu prestei ali, então, prestei concurso para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército. Fui aprovado. Foi o primeiro, aqui ó, primeiro aluno no curso de Educação Física, também, que eu sei. Não, isso é difícil, é depois. Passei no concurso. Quando cheguei em Campinas, eu já tinha o científico, que era o segundo grau hoje em dia. Eu não sabia disso. As informações eram muito difíceis naquela época. E daí, estudei, no primeiro ano da Escola Preparatória de Cadeia do Exército, prestei concurso para a Academia e Resende, no final do ano. Tinha 38 vagas no Brasil todo. Fui aprovado e segui a carreira militar. De novo, o número 38. É, 38 vagas. Está começando a marcar esse número aí. A gente precisa mudar esse número seu. E existe alguma passagem da sua juventude? A pergunta é difícil. Se me perguntasse, eu não saberia responder. Mas, vou tentar. Existe alguma passagem da sua juventude para a qual o senhor gostaria de voltar agora? É, passagem. Tem momentos que marcam a nossa vida, né? Dizem que a vida se faz de momentos. Momentos tristes ou momentos alegres, mas marcam, né? Eu tenho uma juventude marcada, depois como tenente do Exército também, de salvamento de pessoas morrendo afogadas. Em Eldorado Paulista, até hoje, quando eu vou lá, né? Sempre encontro com a minha idade, o tal de Lenine. Ele estava morrendo afogado no Rio de Ibiradiguapi e eu consegui tirar dentro d'água. E depois, em 1978, uma outra passagem, entre tantas outras, também de um soldado conhecido como Negão Celso, que caiu numa corda numa lagoa, eu tirei dentro d'água ele. E isso me deu uma medalha chamada Medalha Pacificador com Palma, pelo Exército Brasileiro. Ou seja, só ganha essa medalha quem arriscou a sua vida para defender a vida de terceiros, né? E isso aconteceu comigo. Isso marca a vida da gente. O que me marcou na educação foi um pequeno livro, bem fino, né? Chamado Perte, onde você aprende a priorizar tarefas. Até eu perguntei para uma menina da economia que estava comigo na semana passada, né? Por exemplo, fazer um leitão assado, você leva 4 horas no forno. Fazer o arroz, 30 minutos. E uma salada, 10 minutos. O que você começaria a fazer primeiro para você acabar mais rápido essa tarefa? Essa pergunta é para mim? Para você. Jesus, cara, quem sou eu para entender alguma coisa de culinário? O que eu faria primeiro? Ou o que você precisa cozinhar. É isso. É o porco. E depois as outras tarefas você encaixa ali. Se você começar a fazer o porco, para depois fazer a tarefa, ela vai ficar mais longa. Agora é um conjunto de vetores, de linhas, linhas de tempo, que você aprende rapidamente, como esse primeiro exemplo simples, e depois você parte para coisas mais complexas. Ajuda você a raciocinar. É igual aquela pessoa que começa a jogar xadrez. No começo pode ser chato. Eu, por coincidência, em Aldonado Paulista, tinha uma pessoa que ajudava nas aulas de um jogador de xadrez brasileiro. E ele me ensinou muita coisa ali que você começa a pensar jogadas à frente. Assim é a sua vida. Você está fazendo algo muito bacana agora, por exemplo, mas isso que você está fazendo, você tem que medir quais as consequências futuras daquilo. Se serão boas ou não para você. Então ajuda a te disciplinar. Então essas coisas marcam a tua vida. É biblioteca. É um salvamento. E outra passagem que meu pai decidiu na minha vida, eu fui convidado por um time da cidade de Cajamar, na grande São Paulo, para integrar o time, porque a TV Bandeirantes naquela época divulgava um torneio chamado Desafio ao Galo. É um torneio, então, de bairros, de cidades e de futebol. E eu, quando havia passado o concurso para a Escola Operatória de Cadetes, eu falei, meu pai, eu acho que eu vou para o Desafio ao Galo. Ele falou, não, tu vai para o Exército. E falou só uma vez. Meu pai marcou a minha vida em vários momentos. Um dos momentos foi esse. Também que entra o futebol, que não dava dinheiro naquela época, e a carreira militar. Meu pai decidiu rapidamente para onde deveria ir. Senhor Percy. E o que moveu o senhor para a política? Olha, eu estava no Exército. Não vou negar que não estava satisfeito com o que eu ganhava, com três filhos. E resolvi fazer uma matéria na Revista Veja, sabendo das consequências. Então, no início de setembro de 86, na sessão Ponto de Vista da Revista Veja, essa matéria foi publicada. Eu estava lá fardado, com a boia na cabeça. Isso me valeu, obviamente, uma punição disciplinar. E isso marcou a minha vida. Isso foi em 86. Em 88, resolvi, então, disputar uma vaga na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Fui o mais votado Partido Democrata Cristão, com 12 mil votos. O outro eleito, logo depois de mim, foi um coronel médico do Exército, Ivani de Mello, já falecido, ficou em segundo lugar com 6 mil votos. Ali eu comecei a minha carreira política, comecei a mudar a minha vida. Agora, falo, a reclamação, sim, eu tinha. Era a questão salarial do Exército Brasileiro, que resolvi externá-la na Revista Veja. E mudou a minha vida completamente. Depois, eu disputei, dois anos depois, uma vaga para a Câmara dos Deputados Federais e fui reeleito por sete vezes. E a que se devem esses 12 mil votos? Quais características do senhor foram preponderantes para conseguir esse feito? Olha só, não existia mídia social. Era revista, jornais e um pouco de televisão. Me deu uma certa notoriedade pela punição que eu sofri. E eu, quando resolvi disputar as eleições, eu trabalhei em cima do público militar, que sabia da minha história. Um fato marcante, eu e mais duas pessoas, de próprio punho, escrevemos 11 mil cartas e botamos no correio. Não tinha aquela história de computador, etiqueta, era no braço. Então, era, obviamente, o destinatário, próprio punho, e dentro da carta, uma xerox. Ajudou na campanha, na minha campanha, para me eleger vereador. Olha, ele falou corretamente, viu, gente? Agora é a professora de português falando uma xerox. A gente pode falar uma xerox, um xerox. Eu não perderia a oportunidade de falar que o presidente falou corretamente, tá? Tudo bem. Pode me convidir, se sempre necessário, que você não só ajuda a mim, mas ajuda quem está nos ouvindo, assistindo aqui. Inclusive, eu escrevi para a Forbes um artigo sobre o seu questão, falando que está certo. Está certo. A gente pode falar tanto questão como questão. O título do meu artigo para a Forbes foi A Questão do Presidente. É um dos artigos mais lidos na Forbes. Ok. Uma pergunta sobre esse tempo mais atual. Qual é o papel da Michele? Qual o papel a Michele desempenhou ao lado do senhor nesses quatro anos? Olha, primeiro, eu não levo problemas para casa. Eu não posso levar para casa problemas de combustível, de reajustes, de guerra na Ucrânia. Isso eu não levo para casa, senão você não tem vida, né? Ela tem a vida dela, familiar, e tem a vida também dela que você nota que não é forçada. Sim. Não é fácil você aprender libras. Ela atende as pessoas surdas e com deficiência. E faz um trabalho muito grande aqui no Pátria Voluntária. Então, esse é o papel dela, que é por ela, não é por mim. Ela tem um potencial muito grande, ela é bem vista pela sociedade, não pode ser candidata a nada, pela legislação, e faz a parte dela. É evangélica, de verdade, cristã de verdade, e educa a nossa filha de 11 anos de idade, e a dela, o primeiro relacionamento dela, que tem 20 anos de idade. Mas dá tempo de ter um romantismo, de exercer o papel de Jair Marido? Como que fica? A minha fama, a minha imagem é diferente disso, né? Eu lembro quando eu conheci aqui, comecei a namorar ela, né? Daí ficamos noivos, e algumas colegas diziam para ela, você vai apanhar dele. Porque a minha atuação na Câmara era realmente bastante firme. Afinal de contas, eu cheguei em 91, tinha acabado o regime militar, e tinha uma turma grande de esquerda lá dentro. E quando viram o Capitão Jair, resolveram me eleger como alvo, desde lá dentro. Mas o Capitão Jair, desculpa a interrupção, é muito diferente do homem Jair, do marido Jair. Então, lá dentro da Câmara, a minha fama ali era de bastante reativo, né? As provocações. E nunca deixei de responder à altura as provocações que faziam, levando-se em conta o regime militar, que para mim foi um marco no Brasil. Por exemplo, você elimina as obras do período militar. O Brasil deixa de existir. E foi um momento, realmente, de progresso para o nosso Brasil. Depois entregamos aí, de forma pacífica, para as eleições, né? E se elegeu aí o primeiro Tancredo Neves, assumiu o vice, o lugar dele. E a história vem até 2018, que a gente via como é que estava sendo conduzido o Brasil. Eu falo uma coisa muito importante sempre, né? Tem a ver com combustível. O endividamento da Petrobras. Na época, PT, Lula e Dilma, chegou na casa dos 900 bilhões de reais. Isso dá para você fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. E é uma conta que você está pagando com desinvestimento, que é vendendo o patrimônio da Petrobras. Então, é um exemplo só de uma empresa que era administrada pelo PT, para onde ela estava caminhando. Passou a ser a empresa mais endividada do mundo. E a conta dessa falta de governo, todos nós estamos pagando até hoje e sentindo no bolso. Sim, mas então o Jair, que tanto fala e que tanto faz e que tanto acontece fora de casa, dentro de casa, é um Jair completamente diferente. Eu não posso falar de mim, você tem que perguntar para a dona Michelle isso aí, né? Vocês estão vendo, né? Eu estou tentando. Aí ele foi lá, ele foi até a ditadura, ele voltou, eu voltei para a pergunta. Não, ela não reclama. Maravilha. Adorei. Agora, o Jair, pai. Eu gostaria de saber o seguinte, o senhor teve os seus filhos em uma outra época, em uma época muito diferente da época em que você está criando agora, a Laura. Existe... qual a maior diferença? E eu gostaria de saber também se o senhor se sente, talvez, não sei, pelo peso de ser o presidente da República, como é ser esse pai hoje em dia? É muito mais complicado, dá tempo, o senhor consegue, como é? É, no passado, o meu primeiro filho nasceu em 81, né? Era mais apegado. Mais velho é qual dos três? É o Flávio. Flávio. Era mais apegado com a gente, não tinha... Hoje, muitas vezes, você está até almoçando, está os filhos mexendo aí nas mídias sociais, né? Está ali no WhatsApp. Naquela época era diferente, então era mais chegado a você. Hoje em dia é mais diferente essa questão. Você tem que ter tato até para conversar com o mais jovem. Mas, eu deixo bem claro, a educação da Laura está muito mais voltada para a Michelle do que para mim. Até por ser menina, né? E falando em perda, o senhor perdeu recentemente a sua mãe, a dona Olinda. Qual é a falta que ela mais faz para o senhor? Olha, a falta foi na... A gente nunca esquece na nossa juventude, né? Depois que eu entrei no Exército, obviamente, passamos a ter pouco contato. Eu lembro lá, quando cursava a Academia Militar das Agulhas Negras, mandava uma carta para ela e dez dias depois, ou quinze, recebia uma resposta dela. Então, não era mais aquela mãe presente o tempo todo. Ela sempre foi uma pessoa excepcional no trato aí dos filhos. E depois, o tempo passou, veio o falecimento dela, já estava, apesar de ser esperado, né? Faz parte aí da nossa vida, é um baque para todos nós, pela mãe que ela foi. Sete filhos, todos de parto, não mais, raramente ela tinha uma pessoa para ajudá-la em casa. É uma mãe que realmente educou todo mundo. Mãe raiz. É, mãe raiz. A vida dela era aliviada porque eu lavava as fraldas, né? Maravilhoso. No resto, a barra era pesada para ela. E ela morou em várias cidades. Imagine, ela perdeu um filho muito cedo, né? Mas, meia dúzia que ela, basicamente, foi responsável pela educação. Em grande parte, os professores daquela época, que tinham como exercer sua autoridade em sala de aula. Hoje, fica mais difícil isso daí. E até pelo tipo de material escolar. Naquele tempo, o material escolar era bem diferente do que hoje. Estamos mudando, voltando a ser um pouco o que era aquilo. E agora, pela primeira vez, o material didático é realmente feito pela nossa gestão. O que foi contratado atrás tem validade de três anos. Você não pode chegar e jogar fora aquilo e pegar um novo tipo de material escolar. Estamos fazendo um trabalho fantástico. Eu espero que na próxima live mostre os livros nossos agora, realmente, que estamos distribuindo para as escolas do Brasil todo. Que é uma diferença gritante do que existia até pouco tempo. Muito voltado para ideologia de gênero ou uma massificação ideológica em sala de aula. Ideologia de gênero. Como combater? Olha, eu acredito que a minha ascensão na política começou com isso, em 2010. Eu combatendo isso aí. Eu tive acesso a uma audiência, numa comissão da Câmara, chamada, presta atenção, Nono Seminário LGBT Infantil. Eu tive acesso a esse material e fui para a tribuna, que é o meu direito, entendo que mais que direito, é meu dever mostrar o que era aquilo. E comecei a mostrar livros, etc. Destrinchei o tal de PNH3, Plano Nacional de Direitos Humanos, terceira versão, com 180 capítulos, onde o capítulo mais importante para a garotada era Desconstrução da heteronormatividade. Então, isso me deu projeção na Câmara, porque, num primeiro momento, que era o final de 2010, que acontece, metade da Câmara não foi releita, a pessoa desliga, né? A outra metade é releita e espera o ano que vem. E eu comecei a bater desde o final de novembro e entrei o ano de 2011, tocando nesse assunto. Houve uma curiosidade muito grande por parte da bancada evangélica, que rapidamente ficou do nosso lado. E daí eu passei, eu ficava do lado da bancada evangélica, era enorme, e nós começamos a combater isso aí. Então, começamos a combater a ideologia de gênero em 2010, que nada acontece de uma hora para outra. E isso aconteceu e vinha acontecendo. Então, eu não vou dizer que tivemos sucesso, mas brecamos muita coisa. Eu fui convidado para muitos programas de televisão, com a Luciana Gimendes, com outros canais, como o Caso de Família, etc. Onde a temperatura subia, a gente começava a mostrar à população para onde estavam conduzindo a nossa juventude. Eu achava, e acho até hoje, que é uma covardia se usar o espaço escolar para um professor ou professora dizer para o Joãozinho, de seis anos, ou para a dona Mariazinha, da mesma idade, que ele pode ser menina e ela pode ser menina no futuro. Eu te pergunto, o que leva a isso aí? Leva aonde uma questão dessa aí? Ao emborrecimento da garotada, né? E também ao desentrosamento familiar, ao agredir a família brasileira, que é a base da sociedade. Isso faz parte da esquerda no mundo todo. Quem era presidente em 2010? Lula. Quem é em 2011? Dilma. E nós conseguimos brecar isso aí. Veio o impeachment. Depois veio uma eleição. Eu posso entrar em detalhes sobre isso aí. Fomos vitoriosos e começamos realmente a botar para valer a mudança nos currículos escolares. Mas deixe bem claro, se faz presente apenas três anos depois, porque o material você tem que usar, porque está tudo contratado, muita coisa rodada. Até a questão de prova do Enem, a primeira prova genuína nossa, vai ser agora no final do ano, do nosso governo. Diferente do que aconteceu há pouco tempo. Você vê há pouco tempo, você vê uma prova de dissertação no Enem, a linguagem neutra dos gays. Com todo respeito, não tem nada contra gay, cada um faça o que bem quiser. Dialecto com a jubá, caiu. Isso aí desperta em toda molecada, começar a se interessar por isso, porque no futuro pode cair algo na prova semelhante. Pode ter certeza. Tem lá um grupo lá que é escolhido, com o tempo para rascunhar a prova do Enem, um grupo escolhido por nós, não vai voltar para isso daí, vai falar temas os mais variados possíveis. Como eu gostaria de, por exemplo, que fosse discutir uma prova do Enem, não com pegadinha, por exemplo, o interesse pela Amazônia antes do descobrimento do Brasil. E daí, ficou curioso? Fiquei. Pode falar. Você pega o Tratado de Toresilhas de 1492, antes do descobrimento, e tinha uma linha ali que deixava a Amazônia para a Espanha e, para o lado aqui, à direita, para Portugal. Então, foi descoberto em 1500. O tratado só caiu no ano de 1750, deixou de existir. Mas, por um tempão, a Amazônia ficou aí, teoricamente, ou naquele tratado, de poder de um outro país e não Portugal. Esse assunto do Enem, ele mexe muito comigo, porque eu trabalhei com... Eu tive um pré-vestibular voltado para a redação do Enem. E, infelizmente, a pergunta que eu mais ouvia era, professora, na hora de dar a solução para o problema abordado no Enem, eu preciso ter uma visão de esquerda? E, infelizmente, a minha resposta, durante muitos anos, foi sim, você precisa ter uma visão de esquerda, que é o que eles chamam de respeitar os direitos humanos. Mas que direitos humanos são esses? Então, os meus parabéns na condição de professora de português, pelo que vocês têm feito, a equipe do senhor tem feito. Você pode ver, há poucos anos, dez anos, pouco mais, os professores de um grande Estado no Brasil eram premiados com mais de um salário no final do ano, desde que pelo menos 95% dos alunos passassem de ano. E eu tive acesso a um professor, e depois a outros, e eles falam o seguinte, a tendência aqui é não usar caneta vermelha em correção de prova. Por quê? Primeiro, se o aluno for reprovado, da maneira como se trata o ensino nosso, nesse Estado, nesse grande Estado da Federação, os pais vão reclamar conosco. E a gente perde, inclusive, o 14º salário. Então, lamentavelmente, a política é aprovar. Todo mundo ficar satisfeito, eu ganho mais um salário, mas os alunos não se preparam para o futuro. É um absurdo. Agora, isso não foi de uma hora para outra, foi acontecendo devagar. A gente vai deixando. É uma agenda, né? Igual eu tive acesso uma vez, quando eu estava discutindo essa questão de 2010, 2011, sobre a questão de gênero, e conversando com um deputado, e falei, não, se na escola do meu filho tiver isso, eu mudo de escola. Não havia o pensamento dele, a preocupação, em arrumar o ensino como um todo. Não cuida apenas da situação do filho dele. E hoje a gente vê em escolas particulares a ideologia de gênero. Pois é. Sobre o dialeto não binário, a linguagem neutra, a França já se pronunciou faz tempo e o Ministro Nacional da Educação Francesa proibiu a utilização do dialeto não binário nas escolas, nas faculdades e nos documentos públicos. Até onde eu sei, outros países estão caminhando em sentido oposto, aprovando esse dialeto. O que o senhor vê como o futuro disso no Brasil? A nossa orientação aqui, eu não vou falar orientação, porque o Ministro da Educação está perfeitamente afinado comigo. Sim. Exatamente, combater isso aí. Não leva lugar. A língua portuguesa é extremamente difícil pra nós. Imagina quem está de fora estudando aqui. Você quer saber uma coisa? O que eu falo com o Ministro? Quando o cara vai começar a se dirigir a um público bom dia a todos e todas, isso não existe. É pleonasmo. Todos já é todas. Eu acho quase um pleonasmo abusivo. Então é todos. Essa já é a linguagem neutra, entre aspas. Você não tem que falar todos e todas. Homens e mulheres. Você refere ao público que está ali. Convencionou-se há muito tempo que essa era a linguagem correta. Agora quer ir mudar. E quem não fala todas está contra a mulher. E querem falar todos, todas e todes. É um absurdo. Porque isso não leva a conhecimento. Isso não leva a você ser uma cidadã no futuro útil pra sociedade. Qual a intenção da educação? Educação não, do conhecimento. Porque educação vem de casa. É você, com o terminal, no teu curso médio ou superior, ser uma boa empregada, uma boa patroa, uma boa liberal. É isso. E não chegar e... Estou com o diploma aqui e eu pergunto. E daí? Lembra do meu e daí, né? E daí? Pra que serve esse pedaço de papel? É a mesma coisa. Você vai lá no meu tempo. Você queria contratar alguém, por exemplo, pra dirigir um jipe na tua fazenda. Eu botava o cara sentado no jipe com a carteira de habilitação. Se arranhasse a marcha, você não contratava. Então não basta a carteira de habilitação ou o diploma em si. Eu posso dar um exemplo de diploma pra você. Meu particular. Eu fui atrás. Eu como tenente do exército, lá em Madureira Cascadura, tinham vários cursinhos, mais variados possíveis. E eu fiz geladeira e maca lavar roupa. Porque quebrou a máquina em casa uma vez, custou caro. Foi, não. Daqui pra frente, o que eu ia arrumar sou eu. Em poucas semanas conclui esses cursos. Não tem dificuldade. Eu fiz as contas na época, né? Se eu trabalhasse umas 10 horas por dia, consertando maca lavar roupa e geladeira, sem extorquir ninguém, eu podia ganhar o dobro do que eu ganhava como tenente paraquedista do exército. Então tudo, tudo está à sua frente e você tem que saber como usar isso aí. Não é ao você ter insucesso em alguma coisa, eleger o responsável por aquele insucesso. A culpa é do meu pai, a culpa é do vizinho, a culpa é do presidente, que é muito comum. Não aumentou a gasolina. A culpa é do presidente. O cara não quer saber que grande parte dos governadores falaram fica em casa, que a economia te vê depois. Chegou a conta. Não quer saber de uma guerra do outro lado do mundo que tem consequências no mundo todo também. Ele quer eleger um responsável pelo seu insucesso. Não é assim. O primeiro responsável pelo seu insucesso é você. Quantas vezes eu tirei uma nota não muito boa na escola e eu vou culpar alguém? Eu tenho que estudar melhor, com mais método, com mais dedicação. E graças a isso, sem fazer cursinhos, porque o cursinho que eu fiz não era para concurso. Foi o português e eletricidade. Consegui ser aprovado num concurso difícil para a Escola Operatória de Cadeia do Exército, bem como também fiz concurso para a Academia Militar da Cidade Negra. E depois fiz um curso, entre outros cursos, fiz Educação Física no Exército, que era um curso muito requerido, os militares quase todos queriam fazê-lo. E entre 45 tenentes, a maioria tenente e poucos capitães, eu fui o primeiro lugar. Dessa vez não foi entre 38, foi entre 45. Uma pergunta. O senhor se destacou, conseguiu os 12 mil votos, depois de um problema que o senhor teve, escreveu o artigo e tal. Muito mais tarde, o senhor sofreu o atentado, a facada. E a pergunta é, lá atrás, o problema que o senhor teve, ajudou o senhor a se eleger. A facada ajudou na visão do senhor, sim ou não? Primeira coisa, eu decidi ser candidato a presidente em novembro de 2014. E isso eu provo num vídeo que está aí no YouTube, lá na Academia Militar da Cidade de Aguas Negra, me referindo ali, aproximadamente 500 jovens que se foram declarados aspirantes naquele dia. Eu falei para eles que ia tentar mudar o Brasil com a candidatura, poderia morrer pelo caminho, falei isso aí. E por que eu resolvi em 2014? Com a reeleição da senhora Dilma Rousseff. Eu falei, o Brasil vai para onde com esse tipo de gente? com esse perfil de esquerda dessas pessoas. Imagine, na minha cabeça, quem porventura conversou comigo alguma coisa nesse sentido daquela época? E achava que eu estava maluco. Então eu resolvi ser candidato. E em 2015 eu comecei a andar pelo Brasil. Em 2016 aprofundei essa minha agenda de pré-candidato pelo Brasil. Comecei a ter uma aceitação muito grande. Fazia palestras, conversava às vezes com mil pessoas. Às vezes passava duas horas tirando fotografia e imprensa. Não mostrava nada. Até que chegou aí o dia 62 de setembro de 2018. Tinha, eu vou chutar para você, umas 40 mil pessoas na Praça Ralfed, lá em Juiz de Fora. Procurei meu colete, não achei. Geralmente botava um colete. não ia me livrar da facada e que o colete era prova de bala, mas ia entrar uns quatro centímetros a menos a faca. E aconteceu. Aconteceu, eu já estava bastante conhecido no Brasil. Eu já tinha ali, já tinha ultrapassado, estava nos dois dígitos em pesquisa, apesar de não acreditar em pesquisa, que todas diziam que eu não iria para o segundo turno e se fosse, perderia para qualquer um dos candidatos. E aconteceu a facada. A facada, obviamente, comoveu a todos. Sim. E foi uma facada de verdade. Não é como alguma esquerda, ela diz, não tinha sangue. Olha, uma facada na barriga, não tem sangue. O senhor já chegou a mostrar a cicatriz, né? Já, posso te mostrar aqui de novo? Ah, a gente quer, gente. Mas a barriga está um pouco grande, né? Eu tenho uma tela de mais ou menos 20 por 30 aqui, mas a barriga virou, ficou flácido. Eu tinha uma barriga de tanquinho até 2018, né? Histórico de atleta. Histórico de atleta. É, sempre. Eu gostei, independente de ser atleta das Forças Armadas, eu sempre gostei de nadar, uma corrida. E isso ajuda a gente a enfrentar aí a natureza, né? Que muitas vezes vem para o nosso lado aí com certas doenças, né? O melão antido para qualquer coisa não é a vacina, a primeira coisa é o seu preparo físico. E eu sempre falei, tendo em vista o meu passado de atleta, se o vírus pegar em mim, não vou sentir nada como aconteceu. Pegou, tomei lá um comprimido, que era crime tomar naquela época, eu tomei. E tomei por quê? Porque eu comecei a ver, olha, na África se combate a cegueira do rio com esse tipo de medicamento. Também na África se combate a malária com esse tipo de medicamento. E por coincidência, o número de mortes está lá embaixo. Porque a gente tem uma coisa a ver com outra. Conversei com gente que interessava, né? No Brasil todo, sobre o tratamento precoce. E quando tive, tomei no dia seguinte, estava bom. Assim como aqui nesse prédio de setar, mais de 200 pessoas com alterno vírus foram no posto médico, foram tratadas com esse medicamento, com um ou com outro. Ninguém sequer foi para o hospital. Uma mulher morreu que estava em home office, estava em casa, não tomou medicamento e acabou falecendo. Se ela estivesse aqui, com toda certeza, não estivesse em casa, ela teria, ao ouvir colegas aqui, teria tomado aquilo que tinha no momento. Porque o que aconteceu nessa questão do Covid? Tiraram do médico a sua liberdade. O médico tem a liberdade para receitar para você algo que você está morrendo, não comprovado cientificamente, porque é algo inédito, ninguém sabia nada sobre a Covid. Assim você pode ver, eu sempre dou um exemplo de algo não comprovado cientificamente que curou muitas vidas. Você, por exemplo, se tiver falta de, se tiver morrendo aqui por uma hemorragia, conseguir estancá-la e você precisa de uma transfusão e não tem, você aceitaria tomar água de coco na veia? Ai, gente, se falarem que água de coco resolve... É o que aconteceu na Guerra do Pacífico. Os militares chegavam feridos, não tinha mais quem tivesse sangue disponível para doar e os mestres começaram a botar água de coco na veia dele e resolver o problema. O interessante é que eu vim entrevistar o presidente e o presidente está me fazendo perguntas um tanto quanto diferentes. Então, essa é a vida, você pode ver uma coisa da vida, né? É. Os remédios, uma parte considerável, são descobertos por acaso. Sim, verdade. É verdade. Até a questão da disfunção erétil foi por acaso. Ah, foi? É. Estavam procurando um medicamento para combater não sei o que lá, de repente viram que os velhinhos passavam a enfermeira perto dele e ficavam todos querendo sair da cama. Daí foram ver. Mentira! Não sabia disso, não. Daí veio o princípio ativo aí do Ceares, do Viagra, foi por acaso, não foi para aquilo. E isso acontece, você conversar com médicos, eu não sou estudioso dessa área, eles dizem para você que muita coisa é por acaso. Então, na visão do senhor, a facada, ela comoveu as pessoas, mas obviamente havia todo um trabalho anterior a ela que não pode ser negligenciado. você vê, se você buscar no YouTube, de dois anos antes das eleições, a quantidade de pessoas que me recebiam nos aeroportos. Eu tinha espaço em jornais pequenos, a grande mídia raramente publicava alguma coisa. Eu lembro que essa grande mídia brasileira, quando estava em Ribeirão Preto, apareceu uma menina lá que espremeu um ovo no meu peito, aquilo deu o Jornal Nacional à noite. Agora, o fato em si de eu reunir milhares de pessoas, não. Eu estava em Porto Alegre uma vez, são dois anos antes das eleições, apareceu um cara lá, LGBT, e jogou um saco de purpurinha na minha cabeça. Aquilo deu televisão. Agora, o que eu falei, o que eu discuti, porque não era apenas eu chegar, eu sou isso, eu sou o candidato, tamo junto, não era só isso. Mostrando a realidade. Dois anos antes das eleições, eu falava, por exemplo, em nióbio e grafeno. Eu era simplesmente ridicularizado pela mídia brasileira quando falava uma coisa a respeito disso. Hoje você vê que é uma realidade. O Brasil já tem, no Cicloton, em Campinas, uma pequena bateria de nióbio, que está sendo aperfeiçoada para também, na sua composição, entrar o grafeno. O que vai levar essa chamada super bateria? Que eu entendo que em poucos anos, ela será uma realidade, tendo em vista a evolução lá em Campinas. Será uma revolução na indústria automobilística, que é uma bateria que em poucos minutos ela pode ser recarregada. Por que essa atual não permite? Que em poucos minutos ela superaquece e explode. Essa outra não. Então você pode, ao parar no restaurante na pista, ir lá tomar um café, comer um lanche, e quando você voltar, o teu carro tem mais uma autonomia para mais 400 quilômetros. Será algo fantástico. e talvez em casa você possa reabastecer sempre o teu carro, ou uma bateria reserva com placas fotovoltaicas que você pode ter alterado para casa. Então é uma revolução a curto prazo. Por que não? Tive com a Elon Musk há pouco tempo. Nós sabemos que uma das atividades dele é o carro elétrico. Além do sonho de levar o homem para o espaço. Mas o carro elétrico é uma revolução fantástica. E o Brasil está na vanguarda disso. Da atrás era atacado, o tocante esse aí. Hoje não. E você pode ver que o Brasil é esse. Onde só nós praticamente temos o nióbio. Não podemos continuar fazendo novos contratos para exportar nióbio como in natura. Como comódico. Como razão. In natura. Você tem que agregar valor em seu país. Nós podemos ser aqui o que é todo o Golfo, todo o Golfo, toda a região do petróleo, aqui no Brasil concentrado no nióbio, que é o único material do mundo, no momento, recomendado para essa super bateria que será, repito, uma revolução fantástica no transporte no Brasil e no mundo. Amém. O senhor se inspirou ou se inspira em algum político brasileiro ou não brasileiro? Eu, quando cheguei em 1991, tinha nomes conhecidos lá no parlamento. O meu político pode não gostar. Eu gostei do trabalho do Médici, no passado. Gosto do Margaret Thatcher, entre outros políticos americanos. Mas não sou um seguidor inveterado dessas pessoas. pego ali algumas coisas importantes dele, a sua vida, o seu caráter, a sua forma de se dirigir à nação e procuro. No caso da Margaret Thatcher, por exemplo. São as pessoas que conduziram a política no seu país e eram reconhecidas no mundo todo. Diferentemente de hoje, você vê. Olha uma coisa impressionante, para dar um nó na cabeça das pessoas. Estive na Rússia há pouco, há três meses, conversando com o Putin. Foi antes da guerra para tratar da questão de fertilizantes pelo Brasil, que o problema de fertilizantes começou há mais de um ano e tínhamos problemas de, ia começar problemas de abastecimento para nós. O preço subiu assustadoramente no mundo todo, não é só no Brasil. E tratei com ele essa questão. E no momento, nós fomos para uma coletiva com a imprensa, só que lá a imprensa não pergunta nada para a gente. É a regra do jogo, e estamos juntos e ponto final. É igual eu entro na casa do japonês, se ele quiser que eu tire o sapato, eu vou tirar. Se ele não quiser que eu tire, eu não vou na casa dele. É a cultura, a educação dele. Fomos e ali eu agradeci o Putin, porque por dois momentos, onde a relativização da soberania da Amazônia estava em jogo e ele tomou a posição com o poder de veto e falou, a Amazônia é do Brasil, não discute esse assunto aqui. Agora, por outro lado, você vê que o governo americano, francês, canadense, do Reino Unido, entre outros países, sueco, o tempo todo quer dizer que a Amazônia não é nossa, que ela é patrimônio da humanidade. Costuma dizer que eles estão de olho nas girafas e hipopótamos da Amazônia, com toda certeza. Lá é um local que você tem uma biodiversidade incomparável, você pode, via biodiversidade, não só descobrir cura, medicamentos para algumas doenças, como suprimir etapas para cura de outras doenças, você tem riquezas minerais incalculáveis, só o estado de Rua Lama tem uma tabela periódica embaixo da terra, você tem também água potável em abundância, você tem áreas maravilhosas no tocante ao turismo, até o Manso, que ele queria, na verdade, vir para cá, agora posso falar, antes, em março, mas como eclodiu a guerra, ele tem um contrato que não podia sair dos Estados Unidos, agora ele ficou mais à vontade para dar uns tiros por aí, e deixo bem claro, ele raramente sai dos Estados Unidos e não fala com qualquer um chefe de estado, até eu falei para ela, vindo para o Brasil novamente, vem aí com seu hidroavião, dele entendeu, o meu, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum técnico, tem, com seu hidroavião porque a Amazônia toda é uma pista de pouso, e a questão de um ano e meio o ministro Tarcísio fez uma evolução também na habilitação de pilotos para ir do avião, então já começa e vai se potencializar com toda a certeza o transporte por hidroaviões na região Amazônia, isso é muito bom porque vai mostrar, ajudar a mostrar para o mundo que a Amazônia não pega fogo, se você chegar na Amazônia agora de helicóptero e no coração dela jogar um tambor 200 mil de gasolina e tocar fogo, o fogo vai se acabar quando acabar o combustível, não vai pegar fogo, então é uma mentira quando falo que a Amazônia está ardendo em fogo, arde sim na periferia, em áreas que são permitidas e outras áreas que não, que nós procuramos combater. Estamos chegando ao fim e eu preciso fazer uma pergunta, o senhor é duramente atacado por diversas vias e eu imagino que não seja fácil estar na pele do senhor. Valeu a pena até aqui? Valeu, porque se tivesse no meu lugar o que ficou em segundo lugar e seguiria o que os governadores de esquerda fizeram, o Brasil teria simplesmente se acabado, estaria em uma situação talvez pior do que a Venezuela. Tentar pressionar durante a pandemia para fazer um lockdown nacional. Eu não aceitei e se viesse uma ordem eu não cumpriria. É porque eu sempre disse no começo, você tem que combater o vírus e também o desemprego, que o desemprego também mata. E você pode ver, mesmo eu pressionando contra o lockdown, muitos governadores fizeram, quase jogaram na lona a nossa economia e estão pagando um preço alto agora aqui. E uma coisa muito importante que interessa para todo o povo brasileiro para se orgulhar do seu homem e mulher do campo. é que eu tive há poucas semanas reunido com a presidente e não presidenta da OMC e ela falou alguns dias depois quando retornou à OMC e disse que o mundo sem o agronegócio do Brasil passa fome. Então nós além de garantirmos a nossa segurança alimentar fazemos o mesmo quase um bilhão de pessoas mundo afora. Maravilha. três últimas perguntas eu faço essas perguntas para todos os convidados e o que vier à cabeça do senhor bate e volta para quem o senhor dá nota zero? Nota zero? Estou assistindo um programa aí de televisão no chapéu lá. Tipo isso. Olha, nota zero para as pessoas que se usam do poder para fazer valer a sua vontade. E para quem o senhor dá nota 10? Minha mãe que acabou de partir né? Espero que ela esteja do lado de Deus uma pessoa fantástica e não sei para quem daria nota 10 fora ela tem muita gente que me ajuda bastante a conduzir o destino do Brasil pessoas sinceras que botam realmente o coração e a razão na frente dos interesses dos possíveis interesses pessoais são poucas pessoas mas são pessoas fantásticas eu tenho por exemplo um conjunto de ajudantes de ódio são quatro eu dou nota 10 para todos eles compartilho comigo de 99% da minha vida a confiança total mútua a princípua para a gente poder se informar porque nem sempre eu posso me interar de uma matéria vem por parte deles para eu poder tomar a decisão são pessoas fantásticas entre outros assessores que eu tenho de uma lado também pessoas humildes que me ajudam dessa maneira no tocante a outros aspectos em especial a segurança pessoal minha da minha família por fim uma pergunta metafórica pergunta que toda professora de português faz sujeito ou predicado olha a língua portuguesa é uma língua difícil você tem que ter humildade e se empenhar para entendê-la da melhor maneira possível e uma forma de se expressar inadequada ou até um pequeno deslize uma pessoa como eu possa ser uma bomba atômica contra o meu governo então eu sou o sujeito da nação sei do que eu represento sei das minhas responsabilidades e procuro sempre meditar bastante antes das decisões mas costumo dizer o seguinte pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão o caso da prisão daquele parlamentar em menos de 24 horas tomamos a decisão alguns achavam de esperar alguns dias algumas semanas tem certas coisas que a resposta tem que ser imediata e é um direito meu tomar uma decisão semelhante àquela que não me entende impacta todo o Brasil e eu bem demonstro que eu sou um chefe do executivo que tudo faz pela democracia pela constituição e pela nossa liberdade maravilha Jair Messias Bolsonaro muito obrigada o senhor me recebeu aqui e eu não sou a Cíntia da grande mídia eu sou apenas Cíntia Chagas e talvez o senhor não tenha a noção de quão importante isto é para mim e também para as pessoas que terão oportunidade de conhecer o senhor um pouco melhor eu queria só concluir né por favor somos escravos das nossas decisões você tem uma grande decisão pela frente você vai decidir qual futuro você quer para você exatamente muito obrigada esse foi Brasil Jair Messias Bolsonaro o nosso 38º presidente da república até semana que vem muito obrigada e aí que vem que vem e aí Legenda Adriana Zanotto